Muitas pessoas se perguntam, o que eu estou fazendo da minha vida? Para alguns é uma pergunta deprimente, é uma pergunta negativa, a maior parte das pessoas evita perguntar isso para si. Hoje, vivemos num tempo de embriagamento, onde as pessoas diante de uma inquietação, diante de uma aflição, buscam se drogar com alguma coisa, com o consumismo, com a ostentação, com a vaidade. Existem inúmeras formas do ser humano tentar sufocar a sua dor, o seu sofrimento, as suas inquietações. Mas todas essas formas, elas são falhas, porque existe apenas uma única forma de curar a dor, que é despertando espiritualmente, se conectando intuitivamente a planos mais elevados que o terreno, para receber destes as irradiações espirituais que preenchem e também acabam com a dor, o sofrimento. Essa é a única forma de solucionar os problemas existenciais, os problemas espirituais. Então, o ser humano se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida? No meu ponto de vista, é uma pergunta saudável, que todos temos que fazer, de tempos em tempos. De tempos em tempos, temos que nos olhar no espelho, temos que ser um tanto cruéis com nós mesmos, sem piedade, sem coitadismo, sem vitimismo. Precisamos olhar no fundo dos nossos olhos e nos questionarmos o que estamos fazendo da nossa vida. O que viemos fazer aqui? Qual o nosso destino? Qual a nossa busca? O que queremos dessa vida? Quem não se pergunta sobre essas coisas, simplesmente sobrevive? Não vive? Existe, mas não é? Mas além de existir, o ser humano precisa também ser? E o ser é o espírito, nós só somos se deixamos o nosso espírito fluir, se deixamos a nossa intuição falar. E a nossa intuição, ela é um fluir que busca a cada instante atender as necessidades essenciais da vida. Necessidades essenciais estas, que são estorvadas pela mente materialista. A mente sempre cruza o caminho, busca cruzar o caminho, quando lhe conferimos poderes absolutos. E assim ela destrói a naturalidade da vida. Surge uma vida completamente artificial. A artificialidade é resultado da ação exagerada da mente, que se mete em tudo, buscando reprogramar tudo, de forma restrita e bitolada, porque a mente quer a segurança. Mas nem sempre a segurança é aquilo que nos ensina mais, nos permite viver melhor e aprender as coisas da melhor maneira possível. A vida tem um certo teor de insegurança. A vida é um rio onde navegamos. Não sabemos o que surgirá depois da curva do rio. Depois da curva do rio, poderemos nos deparar com águas calmas, ou um precipício, uma corredeira. E precisamos estar preparados para tudo. O navegante vigilante, o navegador vigilante, é aquele que está sempre de olho. E ele consegue lidar com qualquer situação, seja um rio de águas paradas, um rio de águas calmas, um rio com corredeiras. O bom navegador consegue lidar com tudo. E como nos tornamos bons navegadores? Ouvindo a nossa intuição, a nossa vida interior, a sensibilidade, os pressentimentos. Nós temos dentro de nós um mundo de sentimentos que precisamos observar. Não falo dos sentimentalismos, dos vícios, das paixões, de todas essas formas de decadência que hoje estão na mente humana. Falo dos verdadeiros sentimentos, falo da intuição. Somente a intuição nos mostra o caminho certo. A intuição nos permite pressentir o que está depois da curva do rio. A intuição nos permite pressentir o que está depois da curva do rio. E se ouvimos a nossa intuição, vamos nos preparando. Vamos nos preparando para quando chegar o momento, estarmos realmente prontos, seguros de nós, para tomarmos a decisão certa e fazer o que é certo. Porque para acertarmos nessa vida, não basta apenas essa mente fria e calculista, condicionada pelo meio externo, pelos modismos, pelas ideologias, pelos dogmas religiosos. Essa mente condicionada estrangula a vida. Por causa dessa mente condicionada, o ser humano tem medo de navegar. Em vez de se tornar um bom navegador, ele se torna um caranguejo preso. Um caranguejo preso no manguezal. E não vai adiante por causa disso. Não vai adiante. Nós temos que ser desprendidos. Precisamos ser corajosos e encarar o que vem pela frente. E temos dentro de nós a intuição que nos mostra de forma inconsciente ou até consciente. Não podemos ver ainda, mas podemos pressentir o que está para ver. Nós temos como pressentir o que está para ver. E o bom navegador, ele confia nisso, nesses pressentimentos, nessas intuições e por isso ele não tem medo. Por isso ele encara todos os desafios que vêm pela frente. E precisamos nos perguntar de tempos em tempos, o que estamos fazendo da nossa vida? Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Quem não se faz essa pergunta, ele não vive, apenas sobrevive. Ele não é, ele apenas existe. Mas é preciso ser acima de tudo, porque apenas no ser está a verdadeira vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.